e fala galera do meu quintal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês vocês já podem estar vendo aí na tela hoje vamos colher o nosso cacho de uva então bora lá para esse vídeo e aí está pessoal nossos cachinhos de uva olha que coisa linda presente de Deus é você poder colher uma uva no teu quintal olha que coisa linda e se vocês poder sentir o perfume que é quando elas realmente começa o seu processo de maturação é um é um cheiro muito agradável por isso que realmente os passarinhos vem aí e se deixar tá com mesmo eu tinha posto uma sacolinhas é para deixar ensacado mas eu tirei para poder fazer a gravação e olha que beleza não deu né uns cacho muito grande como vocês percebeu ou quem tem acompanhado nos meus vídeos aqui sofreu muito por causa do calor então muitas uvinhas se perderam infelizmente aí aqui tem mais exemplo do que que aconteceu vou chegar lá lá olha isso tá vendo ó a uvinha ela seca e é por causa do sol pessoal e também é uma muda nova olha aí só o grãozinho secou aí não tem o que fazer aí você perde né mas ela respondeu bem depois que nós fizemos todas as podas é uma muda nova ela não acredito que ainda não tem três anos depois eu tenho a data certinho olha que beleza que incrível mas assim vai dar para mim colher uns cachinhos porque o ano passado ela me deu um cacho e esse ano ela já deu sete cachinhos lógico né uns cachinhos pequenininhos né não foi aqueles cacho graúdo mas também é uma uva de quintal né uma videira de quintal uma niagra rosada é uma uva simples né não era aquelas mais top aí mas é assim é muito doce eu gosto muito dessa videira e a vegetação dela tá bem bonita né mas é como eu disse aqui no meu quintal na minha cidade na verdade fez um sol muito forte e também teve várias chuva de vento teve chuva de gelo pedra caiu e mas olha como que Deus é bom e ainda assim ele me deu oportunidade de poder colher esses cachinhos de uva no meu quintal e eu vou colher e vou mostrar para vocês que é muito bom né pessoal é gratificante mesmo você poder colher uma uva e ter o resultado desse né às vezes poderia ser melhor sim mas eu já sou grato pelo que eu vou colher como eu disse o ano passado colhi uma só esse ano aí nós vamos colher sete cachinhos um três bem mais formados e os demais não mas vamos lá colher e eu vou tá pondo ali num prato ali e fazer a degustação em primeira mão para vocês e aí está pessoal olha que coisa incrível nossa colheita de uva miagra rosada no meu quintal tô muito feliz com o resultado ó é gratificante né você poder colher uma uva na tua casa no teu quintal pessoal depois que você faz as podas as adubações e Deus te presenteia com cachos desse maravilhoso e eu tenho certeza absoluta que o ano que vem vamos colher muito mais porque nós estamos no caminho certo é isso mesmo que tem que ser feito numa numa videira e agora esse ano eu vou adubar um pouco mais aí vamos fazer as podas lá no inverno de novo e acredito que nós vamos colher cada vez mais e mais cachos de uva no meu quintal e eu vou virar a câmera que eu faço questão de saborear uma uvinha dessa aqui lógico junto com vocês ó olha que coisa incrível você poder e o cheiro maravilhoso pessoal vamos provar para ver ver se está docinho agora né então tá aqui a nossa uva colhida no meu quintal maravilhoso pessoal não tem sabor melhor que esse olha isso que coisa suculenta eu como com semente tudo maravilhoso muito bom olha Niagra rosada uma uva perfeita para quintal então se você gostou deixa aí aquele like para estar ajudando o canal se você não se inscreveu se inscreva ative o sininho para estar ligado as notificações que mais tem que fazer filhão ative o sininho se inscreva no canal e ative os conteúdos para mais modas e colheitas é isso aí pessoal valeu e agora eu vou continuar aqui lógico saboreando essa uvinha maravilhosa segura aí tchau pessoal valeu